Mais um devocional de Charles Hedden Spurgeon. Efésios 6 e 18 Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que multidão de orações nós edificamos a partir do primeiro momento em que aprendemos a orar. A nossa primeira oração foi uma oração por nós mesmos. Pedimos que Deus tivesse misericórdia de nós e que apagasse nossa transgressão. Ele nos ouviu, mas quando Ele apagou nossos pecados como uma nuvem, então tivemos mais orações por nós mesmos. Nós temos de orar pela graça santificante, pela constrigente e restringente graça. Fomos levados a suplicar por uma nova certeza de fé pela aplicação consoladora da promessa, pela libertação na hora da tentação, pela ajuda no momento do dever e pelo socorro no dia do julgamento. Fomos compelidos a ir a Deus pelas nossas almas, como suplicantes constantes pedindo tudo. Dêem testemunho, filhos de Deus. Vocês nunca serão capazes de conseguir qualquer coisa para as vossas almas em outro lugar. Todo pão que sua alma tenha comido desceu do céu, e toda água que tenha bebido fluiu a partir da rocha viva, o Senhor Jesus Cristo. Sua alma nunca cresceu abundante em si mesma. Ela sempre foi um pensionário da generosidade diária de Deus. Portanto, suas orações já subiram ao céu por uma variedade de misericórdias espirituais totalmente infinitas. Suas necessidades foram inúmeras e, portanto, as provisões têm sido infinitamente excelentes. Suas orações foram tão variadas como incontáveis foram as misericórdias. Assim, não terá você motivos para dizer Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, conforme o Salmo 116, verso 1, pois tal como suas orações têm sido muitas, assim também as respostas de Deus a elas. Ele as tem ouvido no dia da angústia, tem lhe fortalecido, lhe ajudado, mesmo quando você o desonrou no propiciatório pela hesitação e pela dúvida. Lembre-se disso. E que esse fato encha seu coração de gratidão a Deus, aquele que graciosamente tem ouvido suas pobres e fracas orações. Salmo 103, verso 2 Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Tiago 5,16 Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Como um agradável incentivo a oferecer orações de intercessão, Lembre-se que esse tipo de oração é a mais doce e a que Deus sempre ouve, pois a oração de Cristo é dessa natureza. Em todo o incenso que nosso grande sumo sacerdote coloca agora no incensário de ouro, não há um único grão que seja por si próprio. Sua intercessão é a mais aceitável de todas as súplicas. E quanto mais as nossas orações se assemelharem às de Cristo, mais doces elas serão. Assim, enquanto petições por nós mesmos serão aceitas, nossas súplicas pelos outros, tendo nelas mais dos frutos do Espírito, mais amor, mais fé, mais amor fraternal, serão, pelos preciosos méritos de Jesus, as mais doces ofertas que poderemos oferecer a Deus, a própria gordura do nosso sacrifício. Lembre-se mais uma vez que a oração de intercessão é extremamente prevalente. Que maravilhas elas têm feito! A palavra de Deus está repleta de seus maravilhosos feitos. Crente, tens uma poderosa ferramenta em tuas mãos. Use-a bem, use-a constantemente, use-a com fé, e será certamente um bem feitor a teus irmãos. Quando tens o ouvido do rei a te ouvir, fale com ele pelos membros sofredores de seu corpo. Quando és favorecido a te aproximares bem perto de seu trono, e o rei diz, pedi, e eu te darei o que tu queres, não deixe que tuas petições sejam somente para ti, mas para muitos que precisam de sua ajuda. Se tens graça em tudo, mas não fores um intercessor, essa graça será pequena como um grão de mostarda. Tu tens graça apenas para que tua alma possa flutuar limpa sobre a areia movediça, mas não tens inundações profundas de graça. Do contrário, levarias em tua alegre barca uma pesada carga com as necessidades de outros, e trarias de volta do teu Senhor ricas bênçãos para aqueles que, se não fosse por ti, não poderiam obtê-las. Oh, deixe que minhas mãos esqueçam a sua habilidade, minha língua fica em silêncio, fria, e ainda, esse coração seja compelido a esquecer de bater, se eu esquecer o propiciatório. Miqueias 2 e 10 Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. A hora está se aproximando, quando a mensagem chegará a nós, tal como chegará a todos. Levanta-te e sai da casa em que tens habitado, da cidade em que fazes o teu negócio, da tua família, dos teus amigos. Levanta-te e segue na tua última viagem. E o que sabemos da jornada? E o que sabemos do país para onde estamos indo? Temos lido um pouco sobre ele, e um pouco nos foi revelado pelo Espírito, mas quão pouco sabemos sobre os reinos do porvir. Sabemos que há um rio sombrio e tempestuoso chamado morte. Deus nos convida a atravessá-lo, prometendo estar conosco. E após a morte, o que vem? Que maravilhoso mundo se abrirá aos nossos admirados olhos? Que panorama de glória será desdobrado diante de nossa visão? Nenhum viajante jamais voltou para contar, mas sabemos o suficiente do reino celestial para fazer bem-vinda a nossa chamada para lá com alegria e júbilo. A viagem da morte pode ser escura, mas podemos seguir em frente sem medo, sabendo que Deus está conosco conforme andamos pelo vale sombrio. Por isso, não precisamos temer mal algum. Nós partiremos de tudo o que conhecemos e amamos aqui, mas iremos para a casa de nosso Pai, onde Jesus está. Iremos para a real cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Hebreus 11.10 Essa será a nossa última mudança para habitarmos eternamente com aquele a quem nós amamos, junto ao seu povo, na presença de Deus. Cristão, medite muito sobre o céu, pois isso te ajudará a seguir em frente e esquecer a labuta do caminho. Este vale de lágrimas é senão o caminho para a melhor cidade. Este mundo de miséria é apenas o ponto de partida para um mundo de felicidade. Prepare-nos, Senhor, pela graça divina para os teus brilhantes átrios celestes. Então, chame nosso espírito para o alto e una-o ao coro celestial. Apocalipse 11.12 Sem levar em consideração essa passagem em seu contexto profético, vamos considerá-la como um convite de nosso grande precursor ao seu santificado povo. No devido tempo, será ouvida uma grande voz do céu a cada crente dizendo Subi para aqui. Isso deve ser um assunto de alegre e expectativa para os santos. Em vez de temer o momento em que deixaremos este mundo para irmos para o Pai, devemos estar ansiosos pela hora de nossa libertação. Nossa canção deve ser Meu coração está com ele em seu trono e mal pode esperar atrasos. Cada momento buscando ouvir o proclamar Levanta-te e vem. Nós não somos chamados a descer a sepultura, mas a subir ao céu. Nosso espírito nascido do céu anseia por seu ambiente natural. No entanto, o chamamento celestial deve ser objeto de paciente espera. Nosso Deus bem sabe quando nos dizer Subi para aqui. Não devemos desejar antecipar o período de nossa partida. Eu sei que o forte amor nos fará clamar. Ó Senhor dos Exércitos, Divida as ondas e desembarque todos nós no céu. Mas a paciência tem a sua obra perfeita. Deus ordena com precisa sabedoria o momento mais apropriado para os remidos permanecerem aqui embaixo. Se pudesse haver arrependimentos no céu, os santos poderiam lamentar não terem vivido mais tempo aqui embaixo para fazerem o bem. Ó, mais feixes para o celeiro do meu Senhor, mais joias para sua coroa, mas como? A menos que haja mais trabalho. É verdade que existe o outro lado disso, pois vivendo assim de forma tão breve, nossos pecados são menores. Mas ó, quando estamos servindo plenamente a Deus e Ele está nos dando a preciosa semente para espalhar e colhemos cem por um, diremos que é bom para nós permanecer onde estamos. Se nosso mestre diz vá ou fique, sejamos igualmente satisfeitos contanto que Ele nos favoreça com sua presença. Amém.